Estou de volta, amigo Partiu me deixando nesta solidão Não teve sentimentos e nem compaixão Plantou dentro de mim a desilusão Partiu me deixando nesta solidão Não teve sentimentos e nem compaixão Plantou dentro de mim a desilusão Agora eu sei Quem é outro homem que beija a tua boca Que abraça teu corpo na ânsia mais louca Mata teus desejos e anseios de mulher Agora eu sei Você viveu comigo e não me deu valor Agora eu que vou achar um novo amor Que eu possa amar e que me ame também Esta mulher marcou a minha vida Nem me disse adeus, saiu sem despedida Magoou demais o meu coração Partiu me deixando nesta solidão Não teve sentimentos e nem compaixão Plantou dentro de mim a desilusão Partiu me deixando nesta solidão Não teve sentimentos e nem compaixão Não teve sentimentos e nem compaixão Plantou dentro de mim a desilusão Agora eu sei Que é outro homem que beija a tua boca Que abraça teu corpo na ânsia mais louca Mata teus desejos e anseios de mulher Agora eu sei Você viveu comigo e não me deu valor Agora eu que vou achar um novo amor Que eu possa amar e que me ame também Quando eu guardo uma estrela no céu Peço a Deus que lembre de mim Desde que eu fosse embora A tristeza não tem mais fim A estrela é meu guia Onde vou te procurar Quero teu beijo O meu desejo É um dia poder te amar Ei de te encontrar Quero te trazer pra mim Você sempre amou Linda flor do meu E se acaso E se acaso Minha estrela se apagar Em outro infinito O mundo eu vou te buscar Ei de te encontrar Quero te trazer pra mim Aos braços de quem Sempre teve amor E se acaso a estrela Ao meu grande amor me levar Hoje sim vamos amar Te espero com carinho Volte logo aos braços Volte logo aos braços meus Quero te encontrar Quero te trazer pra mim Quero te trazer pra mim Em outro infinito Em outro infinito Onde amor me levar Hoje sim vamos amar Hoje sim vamos amar Tô indo agora Tô indo agora As vezes me derrubando Às vezes me derrubando Às vezes me derrubando Virou pra noite o meu coração Eu vou rodando Estrada fora Tô com saudade Está na hora de voltar Se tenho amigos Daquele instante Só tem alguém que tá louco Pra me beijar Depois eu volto A gente segue Porque aprendi que cantar é tão bom É boa vida sempre dividida Entre os braços da minha querida E a goleia desse caminhão Vou pra estrada Sempre levando a vida de cantador Minha parada É quando chego nos braços do meu amor Vou pra estrada Sempre levando a vida de cantador Minha parada É quando chego nos braços do meu amor Eu vou rodando Estrada fora Tô com saudade Está na hora de voltar Se tenho amigos Daquele instante Só tem alguém que tá louco Pra me beijar Depois eu volto A gente segue Porque aprendi que cantar é tão bom É boa vida sempre dividida Entre os braços da minha querida E a goleia desse caminhão Vou pra estrada Sempre levando a vida de cantador Minha parada É quando chego nos braços do meu amor Vou pra estrada Sempre levando a vida de cantador Minha parada É quando chego nos braços do meu amor Tô enamorado por uma menina Que conheci no interior Ela é tão pura Ela é tão pura Especial e bonita No meu jardim A mais linda flor Tô enamorado por uma menina Que conheci no interior Ela é tão pura Especial e bonita No meu jardim No meu jardim A mais linda flor Teu sorriso me encanta Me alegra e seduz Estando ao teu lado Me sinto feliz Estou esperando Um fim de semana Um fim de semana Vai ser bacana Te encontrar Estou esperando Um fim de semana Vai ser bacana Te encontrar Te quero menina Marisa Caraca dos sonhos meus Sejas pra mim sincero E meu amor será teu Vou fazer de tudo Para te conquistar Menina Marisa Te adoro Quero te namorar Te quero menina Marisa Caraca dos sonhos meus Sejas pra mim sincera E meu amor será teu Vou fazer de tudo Para te conquistar Menina Marisa Te adoro Quero te namorar Teu sorriso me encanta Me alegra e seduz Estando ao teu lado Me sinto feliz Estou esperando Um fim de semana Vai ser bacana Vai ser bacana Te encontrar Estou esperando Um fim de semana Vai ser bacana Te encontrar Te quero menina Marisa Caraca dos sonhos meus Sejas pra mim sincera E meu amor será teu Vou fazer de tudo Para te conquistar Menina Marisa Te adoro Quero te namorar Te quero menina Marisa Caraca dos sonhos meus Sejas pra mim sincera E meu amor será teu Vou fazer de tudo Para te conquistar Menina Marisa Te adoro Quero te namorar Te quero menina Marisa Te quero menina Marisa Caraca dos sonhos meus Sejas pra mim sincera E meu amor será teu Vou fazer de tudo Para te conquistar Menina Marisa Eu te adoro Eu te adoro Quero te namorar Te quero menina Marisa Te quero menina Marisa Caraca dos sonhos meus Sejas pra mim sincera E meu amor será teu Vou fazer de tudo Para te conquistar Você foi embora Me deixando aqui Nessa casa onde Tantas vezes fui feliz Me disse na partida Que não volta mais pra mim E o nosso amor E o nosso amor Pra não chegou ao fim Então me vi sozinho E me pus a chorar A falta de você É tão difícil de aguentar O meu sorriso alegre Você foi quem levou O que restou em mim Foi só tristeza e nada mais Mas eu não mereço O destino Que você traçou Pra mim Se foi um engano Enganado Foi meu coração Se eu te dei a minha vida Foi por amor Hoje veio a despedida Cheia de dor Nada quero de você Pois o meu coração Já não te dá valor Mas eu não mereço Mas eu não mereço O destino Que você traçou Pra mim Se foi um engano Enganado Foi meu coração Se eu te dei a minha vida Foi por amor Hoje veio a despedida Cheia de dor Nada quero de você Pois o meu coração Já não te dá valor Se eu te largo Dere Lha Mesmo Tudo tudo Muito总 Já não te ens 진osa Enquitar É No Continuar ata Então me vi sozinho e me pus a chorar A falta de você é tão difícil de aguentar O meu sorriso alegre, você foi o que levou O que restou em mim foi só tristeza e nada mais Mas eu não mereço o destino que você traçou pra mim Se foi um engano, enganado foi meu coração Se eu te dei a minha vida, foi por amor Hoje veio a despedida, cheia de dor Nada quero de você, pois o meu coração já não te dá valor Mas eu não mereço o destino que você traçou pra mim Se foi um engano, enganado foi meu coração Se eu te dei a minha vida, foi por amor Hoje veio a despedida, cheia de dor Nada quero de você, pois o meu coração já não te dá valor Mas eu não mereço o destino que você traçou pra mim Se foi um engano, enganado foi meu coração já não te dá valor Não sei porquê Tudo entre nós acabou tão de repente O que fizeram com meu coração, o que fizeram com a gente Somos separados, um pra cada lado Somos separados, um pra cada lado vivemos de saudade Sozinho não sei porquê Sozinho não sei onde, perdi o endereço da felicidade Sozinho não sei onde, perdi o endereço da felicidade Tudo que fiz nessa vida Foi te querer Nossa casa está vazia, esperando você Meu amor sempre foi teu Sempre te amei pra valer Pois Deus te colocou no meu caminho Nasci pra amar você Meu grande amor Se você voltar vai ser tão diferente Eu sem você, não sei mais viver Fiquei dependente Vamos quebrar entre nós a barreira e nos amar de verdade Sozinho não sei onde, perdi o endereço da felicidade Sozinho não sei onde, perdi o endereço da felicidade Tudo que fiz Tudo que fiz nessa vida Foi te querer Nossa casa está vazia, esperando você Meu amor sempre foi teu Meu amor sempre foi teu Sempre te amei pra valer Pois Deus te colocou no meu caminho Nasci pra amar você Pois Deus te amei Pois Deus te colocou no meu caminho Nasci pra amar você 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 A sua noite inteira acordado Pensando em você Pensando em ti Tudo perdeu sentido pra mim Depois que te perdi Lembro do parque Lembro do parque Lembro das flores E te ofereci Grande amor existiu entre nós Jamais te esqueci Preciso ter você comigo, amor Não posso te perder jamais, amor Eu quero ter você pra mim e custe O que custa, te adoro demais Sem você tudo é triste, amor Sem você nada existe, amor Você é minha vida, jamais vou Deixar de te amar Eu sou capaz de fazer tudo de novo Só se for com você Viver a teu lado Sempre é sentimento De não ter nada a perder Te dar meus abraços Te dar os meus beijos Te amar pra valer Fazer as coisas que ainda não fizemos E pra sempre juntos E pra sempre juntos viver Preciso ter você comigo, amor Não posso te perder jamais, amor Eu quero ter você pra mim e custe O que custa, te adoro demais Sem você tudo é triste, amor Sem você tudo é triste, amor Sem você nada existe, amor Você nada existe, amor Você é minha vida Estou de volta Está caente de amor Por onde andei Não consegui te esquecer Tantas madrugadas que passei acordado Me dando a outras em busca de prazer Agora eu sei Agora eu sei Percebi enfim Vou fazer de tudo Mas quero você pra mim Agora eu sei Percebi enfim Vou fazer de tudo Mas quero você pra mim Contigo a minha vida faz sentido Te juro Te juro, meu amor Que vou mudar Vamos esquecer nosso passado Me dê uma chance Vamos recomeçar Quero te dar meu beijo quente Apaixonado Viver a teu lado E nunca mais te deixar Aprendi que sem você Não sei viver Com você descobri a fonte do prazer Estou de volta Carente de amor Por onde andei Não consegui te esquecer Tantas madrugadas que passei acordado Me dando a outras em busca de prazer Agora eu sei Percebi enfim Vou fazer de tudo Mas quero você pra mim Agora eu sei Percebi enfim Vou fazer de tudo Mas quero você pra mim Contigo a minha vida faz sentido Te juro, meu amor Que vou mudar Vamos esquecer nosso passado Me dê uma chance Vamos recomeçar Quero te dar meu beijo quente Apaixonado Viver a teu lado E nunca mais te deixar Aprendi que sem você Aprendi que sem você Não sei viver Com você descobri a fonte do prazer Com você descobri a fonte do prazer Contigo a minha vida faz sentido Te juro, meu amor Que vou mudar Vamos esquecer nosso passado Me dê uma chance Me dê uma chance Vamos recomeçar Quero te dar meu beijo quente Quero te dar meu beijo quente Apaixonado Viver a teu lado E nunca mais te deixar Aprendi que sem você Não sei viver Com você descobri a fonte do prazer Se eu te pedir um beijo cedo Se eu te pedir um beijo cedo Ou se diz que ainda é cedo pra beijar E num abraço que eu te dou Você faz de tudo para se livrar Vem me dar Vem me dar Vem me dar Um beijinho agora Vem me dar Vem que eu quero Esse beijinho se demora Se eu te convido pra sair Com alguma desculpa você vai arrumar E em qualquer pedido meu Sempre uma saída Você tem pra me dar Vem me dar Vem me dar Vem me dar Um beijinho agora Vem me dar Vem que eu quero Esse beijinho se demora Eu sei que você é garota Tímida e tem medo de me amar Mas sei que também Mas sei que também se não for comigo Com outro você vai ficar Vem me dar Vem me dar Vem me dar Um beijinho agora Vem me dar Vem que eu quero Esse beijinho se demora Vem me dar 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 Vem que eu quero Esse beijinho se demora Vem me dar Vem me dar Vem me dar Vem me dar Um beijinho agora Vem me dar Vem me dar Vem me dar Vem que eu quero Esse beijinho se demora Amém Sabemos que a nossa amizade tem muito valor E hoje prescita o início de um grande amor Nós dois sempre fomos amigos inseparáveis Mas já não consigo olhar pra você assim São coisas que mudam a gente mesmo sem querer No seu olhar, amigo, sincero amor encontrei Você é linda, tão meiga, eu me apaixonei Quero viver tudo isso e nada a esconder Do seu amor minha vida é você Amiga, mulher dos meus sonhos, venha me socorrer Não quero sofrer tanto assim, vem comigo viver Te amo, te quero, te adoro, teus beijos espero Amiga, você é a mulher que é tudo pra mim Amiga, você é um ano Amiga, você é um ano São coisas que mudam a gente Mesmo sem querer No seu olhar, amigo Sincero amor encontrei Você é linda, tão meiga Eu me apaixonei Quero viver tudo isso E nada a esconder Do seu amor, minha vida é você Amiga, mulher dos meus sonhos Venha me socorrer Não quero sofrer, tanto assim Vem comigo viver Te amo, te quero, te adoro Seus beijos espero Amiga, você é a mulher e é tudo pra mim Amiga, mulher dos meus sonhos Venha me socorrer Não quero sofrer, tanto assim Vem comigo viver Te amo, te quero, te adoro Seus beijos espero Amiga, você é a mulher e é tudo pra mim É tudo pra mim Responda agora se gostar de mim Viver com você será lindo pra mim Eu penso em você toda noite, todo dia Viver só nós dois em nossas fantasias E quando estou junto de ti tenho vontade De ser um poeta e sentir saudade É nela que eu sinto o amor de verdade Porém só na hora me falta coragem Porém só na hora me falta coragem Esse sorriso que brotou da tua boca Incende o meu corpo inteiro de amor Estar com você grateful Estar com você tem uma vontade E encerrando uma vontade de estar com você Tinha uma vontade de SSiter De abraçar teu corpo e beijar tua boca Não há vontade de duro de mim E quando estou junto de ti tenho vontade De ser um poeta e sentir saudade É nela que eu sinto o amor de verdade Porém só na hora me falta coragem Porém só na hora me falta coragem Ficar ao teu lado só me faz feliz Entrar na tua vida foi o que eu sempre quis Te dar meus abraços, sentir teu calor Ser sempre teu homem, te dar muito amor E quando estou junto de ti tenho vontade De ser um poeta e sentir saudade É nela que eu sinto o amor de verdade Porém só na hora me falta coragem Porém só na hora me falta coragem E quando estou junto de ti tenho vontade De ser um poeta e sentir saudade É nela que eu sinto o amor de verdade Porém só na hora me falta coragem Porém só na hora me falta coragem Música 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 Vem, 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 vem Quero dançar com você Vem, vem, vem Quero beijar você Vem, vem, vem Deixa gostar de você Quero apertar em meus braços E por um momento me dar prazer Quero apertar em meus braços E por um momento me dar prazer Você vive em meu pensamento Toda noite sonho com você A esperança em meu peito não morre E um dia vou dele falar Muitas coisas que um apaixonado Precisa desabafar As mágoas do seu coração Sentimento mais puro que uma paixão As mágoas do seu coração Sentimento mais puro que uma paixão Vem, vem, vem Quero dançar com você Vem, vem, vem Quero beijar você Vem, vem, vem Me deixa gostar de você Quero apertar em meus braços E por um momento me dar prazer Quero apertar em meus braços E por um momento me dar prazer A todos os lugares que vou Quase sempre você está Todo mundo fala com você E você finge não me notar Minha vontade é chegar pra você Convidá-la para dançar Apertar você em meus braços Vem devagarinho e te conquistar Apertar você em meus braços Vem devagarinho e te conquistar Vem, vem, vem Quero dançar com você Vem, vem, vem Quero beijar você Vem, vem, vem Me deixa gostar de você Quero apertar em meus braços E por um momento me dar prazer Quero apertar em meus braços E por um momento me dar prazer Vem, vem, vem Quero dançar com você Vem, vem, vem Quero beijar você Vem, vem, vem Me deixa gostar de você Quero apertar em meus braços E por um momento me dar prazer Quero apertar em meus braços E por um momento me dar prazer Vem, vem, vem Quero te quero abertar em meus braços Quero apertar em meus braços